Fala galera, Marcel aqui mais uma vez, trazendo para vocês um FPV bacana aqui, estou na cidade de Palmital, no distrito de Sussui, é um bairro aqui da cidade, muito antigo, muito bacana te conhecer, vou mostrar para vocês a igreja, tem o cemitério deles, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário, se você gostar, compartilhe aí, beleza? Abraço e dá uma olhadinha nas imagens. Galera, olha que louco, cara, uma coruja em cima da cripta. E a vila, a vila está lá atrás, eu vou até lá daqui a pouquinho. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês, vídeo novo no canal galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma antiga vila bem no meio rural da cidade de Palmital, pessoal. O nome dessa vila é Vila Sussui, embarque comigo agora nesse voo que eu vou contar toda a história, a história bonita que existe, que tem essa vila, a história rica dessa vila que é muito antiga e hoje se encontra aí no abandono, galera. Então, fique comigo que eu vou mostrar, começando a mostrar para vocês aqui no geral, olha essa imagem, você vê a igrejinha no centro, aquele jardim na frente da igreja, olha que bacana, é uma vila bem pequena, olha isso, cara, o que é isso aqui? Tem uma construção aqui embaixo, opa, opa, parece que eu vi um movimento ali, o que é aquilo ali? Rapaz, o que é aquilo? Vocês viram o movimento? Eu descendo aqui para ver essa construção, está vendo? É um cercado com uma chaminé no meio, estranho, né? Eu vi um vulto ali, vocês viram? Não, se vocês não viram, dá uma olhadinha, volta o vídeo e dá uma olhadinha, vê o que é aquilo ali. É uns animais ali no meio, parece. Depois põe aí nos comentários, fala o que é, se vocês souberem, beleza? Bom, pessoal, continuando, Sussui é um nome indígena, que significa Rio dos Veados, galera, olha isso, Rio dos Veados, eu não sei se vocês viram, mas eu mostrei num vídeo que eu fiz da igrejinha, eu fiz um vídeo de uma igrejinha bem no meio da plantação, e ela é bem próximo ao Rio dos Veados, que eu mostrei o Rio Pariveado, o nome do Rio, Pariveado. Então, esse rio, ele contorna todo esse distrito aqui de Sussui, então vem o nome, e também tem a usina, a Sussui tinha a sua própria usina. Nesse vídeo que eu estou falando da igrejinha, eu mostrei a usina para vocês também. Então, dá uma olhadinha, se vocês querem conhecer melhor, dá uma olhadinha lá, galera. Vou chegar mais perto aqui, tomar cuidado, cara, porque tem uma antena atrás de mim, que está realmente prejudicando o meu voo aqui, que eu estou realmente sem sinal, estou assim, enxergando aqui, está tudo escuro aqui, galera. Olha, eu estou um pouco distante do local, e tem uma antena entre eu, 9h25 da manhã, tem uma antena entre eu e o drone. Então, eu estou tentando fazer um voo baixo aqui, mas essa antena não está querendo deixar muito não. Vamos continuar aqui, chega ali, 9h25 da manhã, cheguei bem cedinho aqui para poder fazer esse voo, tem umas vaquinhas aqui no campo de futebol, olha lá, tem o goleiro, uma é goleiro e as outras é que estão jogando, batendo uma bolinha logo cedo, está vendo? O pessoal colocou a vaquinha aí para pastar. Onde você vai no Brasil, não importa onde seja, vila, pode ser o tamanho que for, você encontra campo de futebol. Por isso que o Brasil, literalmente, realmente é o país do futebol. Vamos passar por aqui. Quero mostrar para vocês agora o detalhe, galera. Bom, pessoal, hoje, esta vila pertence ao município de Palmital. Mas, no início do século XX, Sussuí pertencia à cidade de Cândido Mota. Olha que louco, cara. Então, ela pertencia a outra cidade antigamente. Eu vou contar daqui a pouco por que aconteceu isso. Tem as criancinhas ali, tem uma igreja aqui, Congregação Cristã no Brasil. Pode ver, igreja tem em todo lugar. Muito bacana para chegar aqui as criancinhas. Será que? Será? Eu acho que elas nunca viram o drone, viu? Do jeito que elas estão felizes, acho que nunca viram o drone, não. Vamos passar por aqui. Aí, tem uns fios aqui. Meu, eu estou com um pouco de perca de sinal aqui, por causa da antena. Está vendo? Uma antena bem na minha frente ali. Essa antena está prejudicando um pouco o meu voo. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder para mostrar para vocês aqui, galera. Vamos passar por aqui, fazer o torninho aqui para vocês verem a igreja aqui embaixo. E aqui, desse outro lado, tem umas crianças aqui. Está vendo? O rapaz ali na moto, dando tchauzinho. Ainda tem uma iluminação. Está vendo a rede elétrica aqui? Essa rede elétrica vem da usina que eu falei para vocês, que eu filmei no outro voo. A usina Pariveado. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu canal, beleza? Bom, em 1938, por causa de uma lei que o governador da época assinou, esse distrito de Sussuí, ele passou de Cândido Mota para Palmital. Então, foi por isso que mudou. Então, ele era de Cândido Mota. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma placa antiga que tem aqui na entrada da cidade. onde está escrito lá, Cândido Mota. Não está escrito Palmital. Você vê como que é antiga a placa. Então, eu vou mostrar para vocês. Passando aqui por cima dos telhados, você vê que os quintais aqui são tudo grandes, né? As criançadas brincando aqui. Você viu as criançadas brincando? Aqui elas têm espaço para brincar de sobra. Não é igual em cidade grande, como São Paulo e outras cidades aí pelo Brasil, que você não tem mais espaço para nada, cara. A criança fica trancada, trancafiada dentro de casa, de apartamento. O rapaz aqui embaixo, cuidando da horta. Você viu? Muito bacana. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Cara, o que é isso aqui? Oxe, parece uma Sabesp. É a Sabesp deles, cara. Olha isso. Que legal. É a Sabesp deles, meu. Está vendo? Tem uma caixa d'água aqui. Pode ver. Tem até uma placa solar ali. Tem uma placa solar ali, em cima da caixa d'água. Ainda abastece aqui a vila. Está vendo? Muito legal. Bom pessoal, com a chegada da ferrovia em 1914, a ferrovia foi que impulsionou o crescimento dessa vila. Como ela fez com a maioria das vilas e das cidades onde passou. A ferrovia Sorocabana, muito famosa, ela teve um marco muito importante, ela teve uma participação muito importante em várias cidades paulistas, em várias vilas paulistas aqui de São Paulo. Então realmente tem uma história muito bacana dessa ferrovia. A ponte metálica, vocês vão ver aqui, não consegui mostrar nesse voo, mas existe uma ponte metálica onde passava os trens. Então a ponte metálica é um marco histórico aqui da cidade e da ferrovia Sorocabana. Então daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês dessa ponte, muito bacana. E eu chegar mais perto aqui, olha só que bonito galera. Fala para mim se não é um cartão postal isso aqui também. Muito legal. Você vê, totalmente perdido no meio das plantações esse local galera. Vou mostrar as fotos agora para vocês. Vou fazer o torninho aqui. Olha só, essa é a placa onde eu falei para vocês. Olha lá, Cândido Mota, escrito à esquerda, está vendo? Aqui é uma geral da igrejinha, muito bonito. Está vendo? Aqui é as festas que eles fazem na igreja, sempre eles fazem festa na igreja. Um prédio antigo aqui da Vila Sussuí. Aqui é a estação, olha como a estação está abandonada, cheia de mato. E essa aqui é a ponte onde eu falei para vocês. Olha que ponte bonita no meio da mata. Hoje é o mato, tomou conta. E essa igrejinha galera, eu filmei ela, ela está no meio de uma plantação. Eu filmei ela, vale a pena, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês verem. Se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha. Aqui lá eu mostro tanto a igreja, quanto eu mostro também a usina daqui de Sussuí. E pessoal, nos anos 40, o povoado aqui da Vila sofreu com um surto de malária, graças a uma inundação da usina de Sussuí. Olha isso galera, então muita gente morreu aqui naquela época. E eu vou mostrar para vocês um local agora galera, onde com certeza, onde muitas dessas pessoas foram enterradas com esse surto de malária que teve. Eles dizem que essa malária aconteceu, esse surto aconteceu por causa de uma inundação que teve na usina. Teve uma inundação lá e com essa inundação trouxe a malária para cá. Olha que bacana, eu vou descer um pouquinho aqui. Vendo aqui, chegando bem pertinho da plantação de soja, olha só, vendo os detalhes aqui galera. Dá para ver até os bichos que tem aqui, os bichos comendo a folha. Vamos embora, vamos continuar aqui. Tomar cuidado, porque aqui é um morro. Conforme eu vou para frente galera, se eu não ficar corrigindo todo momento, eu simplesmente pouso na plantação galera. E vamos embora, vamos acelerar aqui agora. Quero mostrar para vocês aqui em cima. Naquela época pessoal, Sussuí era bem movimentado, não era igual hoje como vocês viram. Aqui tinha duas igrejas, tinha escola, tinha farmácia, tinha lojas de tecido. Olha só que interessante. E mais importante ainda, aqui tinha quatro fábricas de farinha. Então a maioria dos trabalhadores trabalhavam nessa fábrica. E conforme fechou a fábrica, as pessoas foram saindo, não tinha mais como ganhar o seu dinheiro. Continuar? Olha isso pessoal. Rapaz, olha só que imagem linda galera. Literalmente um cemitério ilhado no meio da plantação de soja. Olha que bacana. Não, fala para mim se não vale um like. Fala para mim se não vale um like pessoal. Deixa seu like aí, aproveita, deixa um like aí. Meu, olha isso pessoal. Vamos fazer um torninho aqui, que eu quero mostrar mais os detalhes para vocês galera. É pura história, realmente é pura história. Vamos chegar aqui, fazer o torninho aqui. Você vê várias árvores, essas árvores aí, elas dão aquele ar sombrio no local. A maioria desse cemitério, cemitério antigo, tem umas árvores assim meia sombria. Vamos chegar perto aqui, vamos chegar mais próximo do chão. Que eu quero mostrar, deixa eu ver. Ó, aqui ainda tem umas plantações. Tem umas plantações aqui e tal. E tem algumas, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês galera. Olha isso. Deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Várias plantações, mas aqui está sem nada. Aqui está, realmente está vazio. Ali, 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 ali. Ah, galera, aqui, olha isso pessoal. Umas cruzes, cara. Olha quanta cruz aqui no chão. Você vê? Então, não tinha lápide, né? A maioria era enterrado assim, aí colocava a cruz em cima para poder sinalizar quem é a pessoa. Acho que a pessoa era por números, porque todas as cruzes têm um número diferente. Olha que interessante. Está vendo? Aí, ó, várias cruzes aqui. Tomar cuidado para não pegar numa cruz aqui e passar aqui no meio. Quero mostrar para vocês galera. Bom, como eu estava dizendo, né? Muitas das pessoas que estão enterradas aqui foi que morreu por causa da malária da década de 40. Muita gente morreu naquela época, teve um surto muito grande aqui e foi enterrado aqui galera. Olha que bacana. Realmente pura história aqui galera. Um cemitério antigo bem no meio aqui da zona rural. Passar por aqui, fazer a voltinha. Está vendo? Fazer a voltinha. Tomar cuidado aqui que eu estou andando de lado. Aqui de repente eu pego numa cruz. Olha isso. Lá no fundo você vê uma cruz grande, né? E uma lápide lá. Está vendo? É a única lápide que tem aqui em pé. Vou chegar pertinho lá e vocês vão ver. Fique aí. Fique aí até o final para vocês verem galera. No final desse vídeo eu ainda vou trazer para vocês um vlog. Um vlog daqui do cemitério e lá da igreja. Então fique aí até o final. A hora que acabar o voo. Fique aí que eu vou trazer um vlog mostrando cada detalhe aqui pessoal. Olha aqui. Passando entre as cruzes. Passar para cá. Tá. O meu. É literalmente um mar de cruz aqui. Tem cruz para tudo quanto é lado. Onde eu olho aqui vejo cruz. Olha lá. Olha isso cara. Olha o que o drone proporciona, né? Que o drone proporciona. A imagem que o drone proporciona. A gente... Eu estou na minha cadeirinha. Tranquilo. Enquanto isso eu estou vendo cada detalhe aqui desse cemitério. Está vendo? Tem os números aqui. Olha só. Cara. Isso aqui. A noite deve ser muito... Meu. Deve ser terrível passar aqui a noite. Durante o dia ainda a gente passa. Entra aqui. Mas imagina passando nessa... Aqui na zona rural a noite. Aqui a base da cruz. Fazer um torninho aqui na base. Ah. Tem uma cripta aqui. Ah. Tá quebrada. Tá quebrada. Não. Parece uma cripta? Não. Não é uma cripta não. Ou é? Parece que é. Parece onde que põe santo, né? Põe o santinho. Não. Pra lá. Aqui. Olha só. Tem umas árvores aqui. Tem uma árvore que... Uma árvore seca, né? Pra dar mais aquela impressão. É coisa de filme, né? Aquela coisa de filme de terror. Como eu tava dizendo, né? Passar a noite aqui. Aqui perto desse cemitério aqui. Vou falar pra você. Tem que ter coragem, cara. Eu só de pensar já me dá um calafrio. Olha a coruja ali. Olha lá. Tá vendo? Você viu a coruja? Cara, a coruja adora ficar aqui. Vocês vão ver. Eu filmei a coruja aqui em alguns lugares. A coruja tá aqui, ó. São várias corujas. E olha que imagem bacana, pessoal. A cripta. A única cripta aqui da... Aqui da vila de Sussuí. Tá vendo? A pessoa deve ter sido uma pessoa bem importante aqui na época, né? Porque a maioria está tudo em cruzes no chão. E essa pessoa aqui está... Realmente tem uma cripta só pra ela. Olha só. Fazer o torninho aqui, ó. Fazer o torninho. Olha. É pura história. Isso aqui realmente tem que ser guardado, né? Não pode... Não pode deixar acabar, abandonar. Pode ver que tá tudo pichado, ó. Onde você olha, tá pichado, né? Então tem que cuidar mais, né? Do patrimônio, né? Isso é um patrimônio histórico. A gente tem que cuidar. E olha o mar de soja, galera. Literalmente, nós estamos aqui ilhado. Realmente o cemitério tá ilhado. E essas palhas secas no chão? Tá vendo? Olha só. As cruzes estão no meio dessas palhas secas, ó. Isso que dá um ar mais, assim, de filme de terror. Olha o pássaro ali. Você viu as corujas que estavam aqui? Rapaz, olha isso, cara. Muito legal. Por que será que as corujas ficam aqui, ficam em cemitério assim, né? É muito interessante isso, né, galera? Vou fazer o torninho aqui. Pessoal, eu quero agradecer aí todos os meus inscritos que estão sempre me acompanhando, né? Quem não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, que a cada 15 dias eu trago um videozinho top aqui. Um videozinho de FPV mostrando um lugar diferente, vários locais diferentes. Então, pessoal, se inscreva aí no canal, tá? Dá um curtir se vocês gostaram. E se vocês não gostaram também, não tem problema nenhum. Pode dar um descurtir aí sem problema, beleza? Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Olha tudo verde. Olha que paisagem bonita, tá vendo? A vila tava na minha direita e olha lá embaixo, cara. Olha isso. Muito bacana. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Daqui a pouquinho tem um vlog. Eu vou mostrar aqui dentro pra vocês. Eu andei aqui em volta. Vou mostrar realmente os detalhes aqui do local. Então, fique aí até o final que vocês vão adorar, galera. Passar aqui, ó. Tem a cruz aqui do meu lado. Olha isso, galera. Olha quanta cruz, cara. Olha isso. Passando aqui por cima de todas. Olha aí. Passar por aqui. Vamos agora sair aqui do cemitério. Vamos sair pela porta. Aí, galera. Muito legal. Eu, a todo momento, estava aqui sentadinho na minha cadeira, né? Vendo no meu óculos, fazendo o FPV, né? Que é vendo toda a imagem do drone que o drone mostrou e estava vendo nesse óculos, galera. Então, eu sentadinho, eu estava mostrando pra vocês e explorando esse local, beleza? Abraço a todos vocês. Muito obrigado aí por assistir até agora. Fique com o vlog agora. Tchau, tchau. Até mais. Bom, galera. Chegamos aqui no cemitério aqui da vila e pedi licença aqui antes de tudo, né? Pra entrar nesse cemitério. Quero mostrar pra vocês, com detalhes, que local é esse. Olha isso. Olha esse local, pessoal. Estou aqui no meio rural. No meio do nada aqui, galera. Na cidade de Palmital. Aqui é um distrito de Palmital. Trazendo aqui um vídeo pra vocês de um local realmente muito diferente. Ó, tudo com as cruzes. Com numeração. Olha quantas. Quantas cruzes aqui, ó. Olha isso. Como é grande. Quando você olha de fora, não se tem noção do tamanho até que você entra aqui. Olha que interessante, cara. Ó. Tem uma lápide aqui, ó. Tá vendo? Uma lápide. Pra cá. Tem uma cruz. Tem uma cruz. Tem uma cruz aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Um cemitério. Bem dentro da zona rural. Essa vila é muito antiga. Ó, tem mais uma quebrada. Tá vendo? Essa aqui foi quebrada. Tem uma cuidada aqui pra não pisar num buraco, né? Galera, olha que louco, cara. Uma coruja em cima da cripta. Olha que legal, cara. Bem sombria mesmo, né? Olha isso. Caramba. Voa. Aqui, ó. Voa a coruja lá. Ainda tá em cima. Tá vendo? Uma crítica grande. Uma crítica grande. Tem a foto da pessoa. Realmente, no meio do nada aqui. A vila, ela não é abandonada. A vila tem pessoas que moram lá. Ela é muito antiga. Você vê, pelas casas de madeira que tem, que ela é muito antiga. Porém, ela não é abandonada. Rapaz, sabe que tem algum bicho aí? Uma cobra? Olha isso, cara. Tá vendo, rapaz? Tem alguma coisa ali dentro, ali, ó. Que louco, cara. Deixa eu sair daqui. Quantas cruzes. Realmente, um mar de cruzes. Olha aquela árvore. Olha isso, cara. Que louco. Cara. Umas árvores. Bem no meio do cemitério, olha. Cara. Que louco isso aqui. É um lobo isso aqui, cara? O que é isso? Caralho. Olha isso. Abriu um ovo aqui, ó. E tenho certeza que não é de galinha. Rapaz. Tomar cuidado onde pisa aqui. É, ao mesmo tempo que o cemitério é triste, né? Ele também é um lugar assim, de calma, de calmaria, tranquilidade. Porque sabemos que todos irem nos passar por aqui, né? E pra lá, ó. Tudo plantação de soja. Olha isso. E a vila, ó. A vila tá lá atrás, ó. Aí, galera, olha a igrejinha aqui da vila. Que bonita. Olha só que linda que essa igrejinha. Um calçadão. Calçadão de tijolos. Vários banquinhos aqui na pracinha. Olha que legal. E aqui é a igreja. Vou chegar mais perto aqui pra mostrar pra vocês os detalhes. Olha que linda. Muito linda. Olha. A visão que temos. Meu carro lá. Bom, galera. Mais um FPV aqui. Bem sucedido. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Faça seu comentário. Compartilhe se vocês gostaram. Isso é muito importante pra gente que traz conteúdo aqui pra vocês. A cada 15 dias, galera, eu tenho um videozinho de um local diferente em FPV. Então, se inscreva aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Beleza? Abraço. Até o próximo voo. Tchau, tchau. 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 Tchau.